O barulho, um festejo, o suor de uma mulher, Numa noite de desejo, o assobio que vier, Vem de léguas, de rebojos, abissais, Vem nos sonhos das caboclas, dos beirais, Vem como pororoca, vem como pororoca, Vem pra te encantar. Vem, tem festa de fogo, vem, o abante da noite, Mas parado que sobra, vem te amar, O encanto do dobro vem dançar. Minha noite. Minha noite. minha noite. Legenda Adriana Zanotto